E um botijão em chamas assustou uma moradora de uma casa na manhã de sexta-feira em Frutal. Nas imagens, é possível ver as chamas saindo da parte superior do botijão. Segundo o Corpo de Bombeiros, a moradora ligou para pedir ajuda via 193, mas quando a equipe chegou, ela já tinha conseguido retirar o botijão de dentro da cozinha da casa. Do lado de fora, uma forte chama do gás saía pela base do registro e pelo pino de segurança do botijão. Como não era possível estancar o vazamento, os bombeiros realizaram a prevenção e esperaram toda a queima do gás. Mesmo com susto, ninguém ficou ferido.